Taqui 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 ta Um bucetão minha pirofa Tiago, Mendes, DJ e Quina Quina e Thiago Tiago e Quina Quina e Thiago Vai tacar o pau, vai tacar o pau bolado Vai tacar o pau, vai tacar o pau bolado Ê, DJ Guina, fala com o trem, fala É, DJ, DJ, algo, é, que falta essa porra, vai Taqui, 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 taqui No bucetão minha piroca bate Tiago, Mendes, DJ Guina, Guina e Tiago Tiago e Guina, Guina e Tiago Vai tacar o pau, vai tacar o pau bolado Ê, DJ Guina, fala com o trem, fala É, DJ, DJ, Tiago, Mendes, que falta essa porra, vai É, DJ, 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 DJ Obrigado.